Galera, fica de cara, quando tu tocar tu dá ao mesmo tempo E na pureza orgânica que sai de todos os instrumentos Misturando o kazuga e tá em violão A bateria de pé no beat do coração Hey my friend, I am the one man band Fala galera, estamos começando mais um papo de one man band O convidado dessa semana é um representante do formato stand-up O carioca Marcelo Serralva, a gente trocou uma baita ideia aí Foi muito bacana Então se inscreva no canal, deixa um like pra fortalecer Ative o sininho Let's Folk Blues Let's Folk Blues Grande Marcelo, um prazer gigantesco estar te recebendo aqui no Papo de One Man Band Esse programa despretencioso aqui de quarentena Gravado pelo WhatsApp Pô, agradeço demais também o Tiagão, né? Percubo que fez essa ponte entre a gente aí Eu dei uma pesquisada aprofundada no seu trabalho Eu já conheci seu trabalho através do meu filho Meu filho tem quatro anos, a gente assistiu vários vídeos seus aí Quando ele era menorzinho e agora ele continua curtindo, né? Muito musical E quando a gente pesquisa sobre one man band stand-up Um dos nomes aqui no Brasil que aparece é o seu, cara É um dos representantes desse formato Centenário aí, né? Gostaria que você me falasse Como que você começou com essa iniciativa de One Man Band E você atua em outros formatos também Quais são os formatos que você atua dentro desse segmento aí de One Man Band? Opa, Murilo, tudo bem? Bom, primeiro obrigado pelo convite, me sinto honrado E eu vou contar um pouquinho da minha história então Meu nome é Marcelo Serralva Eu sou músico há 30 anos, né? Eu vivo de música aos trancos e barrancos Então já toquei com artista tipo Rosana, Romulo Arantes, Congol Já toquei em bares, já acompanhei um monte de bandas do cenário do Rio de Janeiro Bandas de baile, bandas de rock, né? E por aí vai E há uns 10, 11 anos eu comecei um trabalho voltado para o público infantil Antiga turminha do tio Marcelo São dois canais no YouTube, né? Então tem um canal que tem 135 mil inscritos E um segundo canal voltado para professores que tem 85 mil E foi quando deu uma estabilizada na minha vida Eu consegui realmente de mais ou menos alguns anos para cá Começar a viver de música mesmo, música para crianças E aí eu faço muita oficina para professores Rodo o Brasil fazendo essas oficinas Ano passado viajei muito, assim Foram mais de 35 cidades Mas no meio desse caminho surgiu o Homem Banda Que era um sonho de criança, assim Eu brinco que... Eu tenho 50 anos, então eu brinco que eu nasci na época errada Geralmente a galera da minha idade tem aquela coisa saudosista De lembrar do tempo Do passado, como era bom E eu não Eu achava que eu estava deslocado Sempre achei que eu estava deslocado no tempo Gostava de umas coisas que O pessoal da minha idade, quando eu tinha 15, 20, 30 Eu sempre tinha interesses que não condiziam com quem eu convivia Talvez eu convivesse com as pessoas erradas Eu gostava muito dessa coisa De arte de rua, do mambembe, do circo Mas nunca tive coragem de seguir Eu tinha um sonho, assim, de circo Mas eu não me achava apto, talentoso o suficiente Então, há uns, sei lá, uns 6 anos atrás Eu comecei já tendo esse trabalho para crianças Eu comecei a conviver com muita gente de circo Em eventos que eu ia fazer pelo SESC, SESI Comecei a ver muitas apresentações na rua E aí comecei a enlouquecer com aquilo Artistas de rua De estátuas vivas, palhaçaria, perna de pau E eu falei, caramba, eu preciso fazer parte disso Eu cheguei a entrar no fórum de artistas de rua De arte pública, né Que é organizado pelo Amir Haddad, no Rio de Janeiro Eu entrei só para ajudar lá Eu levava uma máquina, uma DSLR lá para filmar a galera Fiquei um ano fazendo isso Eu e minha esposa, minha esposa grávida Da Mariana e minha filha E a gente querendo entrar naquele universo Aí eu fui pesquisar e resgatei aquele sonho antigo Do homem em banda Aí montei o meu primeiro equipamento Que ele era, acho que inspirado no Marco Giuseppe Que é um homem em banda italiano Que é, se não me engano, um dos equipamentos que ele teve Era um carrinho de feira Desse de alumínio Que a gente usa mesmo A senhorinha usa para ir na feira Aí eu comprei um carrinho desse Carrinho de alumínio leve Fiz uma alça Desculpa, fiz uma alça Botei nas costas E montei o equipamento ali Montei um tambor de alfaia Uma caixa Tudo Na gambiarra E fui tocar Não fui para a rua não Fui fazer uma praça Fiz algumas coisas Alguns eventos Escola Não deu muito certo não Aí eu desisti Só que por conta de um não Eu acabei voltando E voltei com toda a força Porque Fiquei uns cermesos com aquele equipamento Mas não estava dando certo Não funcionava Desmontei Na semana que eu desmontei Uma produtora de São Paulo Viu alguns vídeos Que eu tinha botado no Youtube Eu tocando como homem-banda E me convidou Para uma turnê Durante as Olimpíadas Me convidou para uma turnê Durante as Olimpíadas E era uma grana muito legal Para mim na época E eu estava numa fase Muito apertada financeiramente Aí eu comecei a montar O equipamento que nem um doido Eu tinha dois dias Para mandar mais alguns vídeos Para ela Mas não deu tempo Aí não consegui Acabei perdendo A gig O trabalho E aquilo me deixou Tão aborrecido Falei Não, agora Vou remontar Agora é questão De honra E aí acabei montando Equipamento Algumas semanas E fui tocar na rua Nunca tinha tocado na rua Na minha vida E fui Estava rolando as Olimpíadas No Brasil Fui para o Boulevard Olímpico Para tocar Assim na cara de pau Eu Minha esposa E minha filha Que estava com Um ou dois anos na época A gente ia de ônibus E a gente passando um aperto Assim financeiro Contra de alguns problemas Que a gente passou E acabou rolando Depois um convite Da prefeitura Para tocar também Baratinho E aquilo me Me levantou Assim Pelo menos Conseguiu quitar Minhas dívidas Na época E eu fiquei Meio impactado Com isso Porque tocar na rua Para mim Era uma coisa Tão fora do meu Do que eu estava acostumado E foi tão bom Foi tão legal Foi uma das experiências Mais legais Que eu passei na vida E eu falei Ah, vou seguir mais um pouquinho Com esse negócio De homem em banda E nunca mais Estou há cinco anos Assim Todo ano eu falo Será que eu vou continuar? Estou ficando Tenho cinquenta anos O equipamento cada vez Vai pesando mais Mas eu descobri Que vou fazer Que nem o Marcos Giuseppe Que eu citei Que ele fala Que com o tempo O equipamento Vai ficando mais leve Porque a gente vai Fazendo equipamento Todo ano Eu mexo no equipamento Eu que Monto ele Aí eu já estou pensando Em fazer um equipamento Mais leve Para envelhecer mesmo Como homem em banda Porque foi uma coisa Que mexeu bastante Com minha cabeça E me trouxe Muitas 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 alegrias Ano passado Foram mais de cinquenta Apresentações Boa parte delas Remuneradas Tem apresentação de graça Que eu faço também Em asilo Em orfanato É muito legal Por conta Até dessa questão Do peso Da idade também O homem em banda Em pé É bem físico É bem cansativo Aí eu também faço O homem em banda Sentado Comecei também Assim Informalmente Porque eu já fazia Em pé Aí comecei a fazer Nas festas Botei um bumbo No chão Era o próprio Tambor de alfaia Eu tirava Daquele equipamento Botava Porque a gente fazia Muita festa infantil E aos poucos Fui incrementando Durante muito tempo Eu usei um pequeno bumbo Aí depois Eu fiz um carrom Frankstein Que eu peguei um carrom E Nossa Montei ele Era muito Esquisito Mas tirava um som Legal Fiz uma Caixa De bateria de madeira A partir de uma caixa De joias Que eu tinha Lá de madeira Que era bem Frankstein mesmo Mas era bem gambiarra Mas funcionava Aí de um tempo pra cá Eu comprei uma percubo E tenho feito nos vídeos Pra ficar mais Ajeitadinho esteticamente Tudo Né Então Eu faço Paralelamente O homem em banda Sentado Também tem feito Em bastante vídeos Inclusive os últimos vídeos Eu faço uma série No meu canal Chamado Roda de Música Que eu toco Música de criança No ukulele E com a Com o carrom O foot drum Tô me acompanhando Às vezes eu boto Um pedal de loop Então Tô tentando entender Como trazer Cada vez mais O homem em banda Pra linguagem Lúdica Pro lúdico Pro infantil Rema 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 o seu barquinho Rema 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 o seu barquinho Rio abaixo Rio acima Tão pequenininho Rio abaixo Rio acima Tão pequenininho Marcelo Eu costumo dizer Que todo O homem em banda É um compositor Que ele precisa Arranjar Dentro do formato Se virar nos 30 E você trabalha Com um monte de música Criações Com trava-língua E tudo mais Pra criançada Você monta tudo isso Dentro do formato Homem em banda Como que é esse processo De composição Bom Eu me considero Contrário Na verdade Eu sou um compositor Que por acaso Tenta ser Homem em banda Eu não me considero Nem Eu toco vários instrumentos Mas eu nem me considero Um expert Do homem em banda Eu faço do meu jeito E gosto de fazer Uma coisa que eu gosto Muito de fazer Mas eu Eu tenho vários trabalhos De pesquisa Assim Eu componho Músicas infantis Crio brincadeiras Trava-línguas Parlendas Tem um material enorme No meu canal Voltado pra isso Aí A parte do homem em banda Me trouxe uma Uma força Numa pesquisa De instrumentos E materiais Que eu tenho um monte De pesquisa Assim De instrumentos De Feitos de reciclado Eu tenho uma pesquisa De instrumentos De bambolê Tambor de bambolê Pandeirão De bambolê Que mais Chocalhos Tudo feito de bambolê Depois também Os instrumentos De reciclado Só que são bem diferentes São os bonecões sonoros Inspirados no trabalho Do Adriano Castelo Branco Que são os bonecões Enormes Feitos de De garrafa pet Misturado com tambor De água Fica bem Bem lúdico Então na verdade O homem em banda É uma parte Acho que é uma parte Dessa Dessa pesquisa Então eu na verdade Eu não começo Do homem em banda Não Eu começo No simples Eu começo Quase tudo Eu faço no ukulele Ou a capela Apesar de eu ser Tecladista Hoje 99% do que eu componho Eu componho no ukulele E Depois eu vou passando Para Para o suporte Eu chamo de suporte O suporte que eu tenho De repente Faço algumas coisas Tem uns vídeos que eu uso Por exemplo Eu fiz um recente agora Que é Forró reciclado Eu tocando Uma azabumba De garrafa pet Um triângulo De bambolê Então Tudo meu Há muito tempo Tem essa pegada De banda De um homem só E é de vez em quando Toda semana Pelo menos Eu faço vídeos Onde eu toco Em tempo real Com a bateria no pé Ou a bateria nas costas Mas é sempre ao contrário Eu começo Da composição Para jogar Para o homem em banda Mas eu acho que Tudo se mistura No final Eu já raciocino Pensando Isso aqui eu vou fazer Com reciclado Isso aqui eu vou fazer Com meu equipamento Isso aqui eu vou fazer Com bambolê Acho que é mais ou menos isso Sorria que o mundo Lhe sorri de volta A vida lhe devolve O bem Que você solta Pelo ar O ato de espalhar A sua essência No gesto de um sorriso O resto é tudo Consequência E cada sorriso teu É uma flor Que Deus vai plantar Nos meus olhos Quando eu vir No rosto O sorriso mais bonito Eu acho que é um pedaço Do infinito Trouxe mil sorrisos Trouxe mil sorrisos Pra você E em cada um Eu escrevi O teu nome Pra não me esquecer Do motivo Que me faz Sorrir Maravilhoso Se você está tocando ukulele Escaleta Bumbo nas costas Uma parafernália danada tem que ter um preparo físico tremendo pra fazer isso aí ao vivo imagina um show de duas horas como que você trabalha com isso daí fala pra gente, outra coisinha quantos instrumentos você toca? você tem ideia aí? consegue tocar ao mesmo tempo dentro do formato do stand-up? sinceramente eu nem sei eu acho que uns 12 instrumentos mas é porque no Homem Band em pé, no stand-up a gente conta instrumentos até aqueles efeitinhos do naipe apitos, kazoo gaita então eu uso agora tá até na manutenção mas eu uso um violão double neck que é violão e ukulele aí boto mais caleta gaita aí mais a bateria prato, porque conta a bateria você conta o bumbo a caixa então, mas, nossa, como tem Homem Band aí que toca 20, 20 e poucos instrumentos eu nem me preocupo muito com essa coisa de tocar um monte de coisa ao mesmo tempo eu tento montar uma apresentação mais coesa então eu batalhei um tempão pra, por exemplo, fazer que nem alguns Homem Band que o Homem Band fazem de botar um pedal de vocal, um vocal harmonizer que eu canto com coro, que foi uma trabalheira pra colocar, porque eu tive que colocar ele o pedal que eu tenho não é 12 volts, então ele só funciona na tomada, eu tive que comprar uma bateria pra ele mas o mais legal, acho que o que me encanta muito no Homem Band é essa gambiarra do Homem Band em Pepsi, somente é o jeito de você ter que descobrir formas de fazer, né então, o meu equipamento atual que em breve já devo trocar de novo mas o meu equipamento atual eu serrei um bombo compacto serrei ao meio e fui montando, então ele tem ele tem alguns pedaços que funcionam na bateria consegui botar um LED pra iluminar pra quando eu precisar tocar à noite então essa parte de descobrir como montar as coisas como criar o equipamento é que me encanta muito também na arte de Homem Band mais do que essa coisa de tocar um monte de coisa ao mesmo tempo que é legal mas é um exercício, né acho que qualquer pessoa que se propõe a fazer com muito exercício ela consegue fazer tem algumas pessoas, claro, que fazem de uma forma absurda que me deixam de queixo caído mas tudo é hábito também, né então mesmo que você não tenha tanto jeito você treinando, você consegue fazer muita coisa legal de interdependência, de tocar várias coisas ao mesmo tempo em desenhos diferentes, né é bem interessante também essa pesquisa, acho que isso faz bem pra cabeça quanto ao físico, assim, eu preparo nenhum, eu não tenho preparo nenhum eu não sou nada de exercício fui durante muito tempo na minha vida mas agora, há muito tempo, eu sou bem não chego a ser ocioso nem sedentário não sou muito agitado mas assim, eu faço dentro do meu limite mas ontem mesmo gravei um monte de vídeos fiquei mais ou menos 5 horas com equipamento nas costas ele pesa 12 quilos já fiz uma gravação de comercial com o Daniel Daniel do sertanejo e eu tive que ficar com o equipamento nas costas durante 10 horas e dá, dá assim é uma questão de costume, de postura então, até na hora de tocar também tem que entender um pouquinho da postura pra poder render bem um bom alongamento também eu deveria ter mais preparo físico pra isso mas, sou meio preguiçoso nesse sentido Ô Marcelo, queria te agradecer aí de coração pela participação nesse programa de quarentena um representante aí dessa manifestação cultural tradicional centenária, né que é o o Amen Band Stand Up é... cara, eu queria que você encerrasse aí falando quais são os projetos aí futuros o que você tá preparando aí pra gente e parabéns por levar essa cultura com tanta competência pras crianças e pros educadores e manter essa cena de o Amen Band tradicional, né que tá meio que em extinção no país manter essa chama acesa e parabéns, viu Marcelo? grande abraço e obrigado aí eu que agradeço e é legal, queria falar dessa cena do Amen Band em pé do Stand Up porque é... bom, no meu caso eu nem acho assim que tá tão em extinção porque como eu convivo nesse meio eu acabo conhecendo muita gente, né então como não é muito o Amen Band em pé realmente todo mundo meio que se conhece então eu acompanho o trabalho sei lá, do Marco Giuseppe do Nick de Santo do Amen Band da Nigéria tem o Amen Band indiano tem o Thumball que é o um Amen Band japonês tem... na verdade o Japão tem uns dois ou três, eu acho e eu acho interessante que o Brasil pelo menos que eu saiba eu acho que é um dos países que mais tem o Homem Banda em pé talvez só perca para os Estados Unidos porque eu conheço um monte aqui, tem o Mauro Brusa que acho que é o o primeiro mesmo de de Stand Up, né que era do Sul acho que tá em São Paulo agora tem o Zé Roberto que é o Zé Roberto né que é o Zé Roberto Zé Roberto homem sonoro tem o Raleigh de Cabo Frio aqui no Rio tem eu Jujuba que é o Jujuba ele foi o Jujuba cantador que faz palhaçaria e tem o Milor que é o Homem Banda e faz teatro e faz mas é legal pra caramba que ele faz inclusive o Homem Banda em perna de pau olha que loucura então e tem vários assim que eu eu vou de repente eu não vou citar o nome e vou ser injusto mas engraçado assim eu imagino pelos meus cálculos no Brasil deve ter pelo menos uns 10 Homem Banda em pé olha que interessante e é uma arte realmente fantástica que ela eu acho que ela ela toca muito ali na na mesma bebe da mesma fonte que é a palhaçaria né então o que eu não vejo muito que é o que eu estou tentando fazer agora dentro da minha linguagem de Homem Banda é um Homem Banda realmente voltado para o infantil que geralmente você tem ou adulto ou voltado para o circo circo e teatro e no meu caso eu estou tentando fazer um Homem Banda musical voltado para para o público infantil eu ainda estou entendendo como trazer a linguagem eu fui para a rua consegui fazer é um sucesso com as crianças é um sucesso eu estou tentando agora como como trazer isso para o vídeo né porque tem histórias assim de de Homem Banda esqueci o nome daqui a pouco eu vou lembrar mas de um Homem Banda que morreu há pouco tempo que ele chegou inclusive a ser primeiro lugar da parada inglesa nos anos 60 70 então e tem vários Homem Banda que inclusive já tocaram em bandas né então de repente dá para trazer o Homem Band em pé para a linguagem do vídeo para um clipe de desenho animado então estou estudando como fazer isso aos poucos né e é bem bacana e acho que é isso meus planos para o futuro é continuar permanecer tenho 50 anos eu nunca pensei que fosse chegar nessa idade que na verdade não é uma idade velha né metade da vida mas não pensei em chegar tão ativo e tão cheio de projetos então minhas metas imediatas é chegar esse ano ainda meu segundo canal a 100 mil inscritos ele está com 85 mil mas eu estou batalhando para esse segundo canal chegar em 5 a 10 anos chegar a um milhão de inscritos né um canal educacional de música educacional para crianças e professores um milhão de inscritos é uma marca inacreditável né então esse é o primeiro grande projeto o segundo é manter essa parte minha de inquieta de Homem Banda pesquisa de instrumentos criações invenções eu quero me aprofundar mais nisso né e viver os sonhos eu estou vivendo pequenos sonhos sonhos de criança eu queria meu sonho era fugir com o circo conseguir fazer isso um pouquinho no Homem Banda meu sonho era trabalhar com desenho animado aos 50 agora eu estou montando uma pequena produtora de vídeos animados com meu filho que a gente faz os desenhos animados para o canal e acho que a dica que eu dou para todo mundo é isso cara viva teus sonhos por mais loucos que sejam faça o que você está afim faça o que tu queres pois é tudo da lei já dizia Alcechas mas faz o que você está afim porque te traz traz muita traz muito retorno pode não trazer retorno em dinheiro mas traz muito retorno em felicidade alegria saúde você fazer o que você gosta por mais louco que isso seja para mim não foi muito fácil não quando eu fui para Homem Banda tocar na rua muita gente me procurou preocupada achando que eu estava passando fome e pelo contrário na verdade matou a minha fome de arte e ainda me ajudou a sair de uma pindaíba financeira então acho que é o recado que eu deixo para a galera principalmente para quem é mais novo não deixa para ter sonhos para depor não eu deixei os meus bem para depois e agora depois de 50 40, 50 é que eu estou correndo atrás deles corre agora não deixa para depois então obrigado pelo convite contem comigo e quem quiser saber mais do meu trabalho é só procurar Marcelo Serralva em todas as redes sociais estou até no TikTok e no Youtube eu sou muito atuante eu boto vídeo todo dia praticamente voltado para as crianças então as crianças pequenas conseguem acompanhar os professores usam muito então é só procurar Marcelo Serralva no Youtube e nas outras redes sociais tá bom? obrigado galera um abraço tchau tchau